A cidade de Cuiabá, mais precisamente o bairro do CPA e Redondezas, ganharam mais uma loja do Grupo Pereira, o supermercado Comper. Nós sempre apostamos no Centro-Oeste. Quando eu vim para cá em 89, foi para ir apostando e crescendo, para crescer no Estado. Tanto assim que moro aqui, às vezes as pessoas perguntam, mas Inácio, por que você não mora em São Paulo, não mora em Santa Catarina, porque os negócios, nós também temos grandes negócios lá. É que eu gosto dessa terra, aposto nessa terra. É uma terra que vai ter um crescimento e está tendo um crescimento muito grande. Instalado numa área de mais de 17 mil metros quadrados, o novo Comper tem 3.500 metros quadrados dedicados somente para compras, com restaurantes, lojas, além de dois estacionamentos, um coberto e outro ao redor da loja. São 14 mil itens para o cliente escolher, com um preço final imbatível, segundo seu diretor de marketing. Temos uma régua de preço que serve para a cidade como um todo. Pode haver em alguns bairros, alguns preços diferentes promocionados em decorrência de outros bairros, em decorrência da competitividade local, da concorrência local, mas em média os preços da rede na cidade são um só. Alguns produtos em oferta podem ter alterações de um bairro para o outro. Além de atender a clientela aqui do bairro, o marketing daqui dessa loja é avançado. Mas o diferencial dela, o que é? É a loja conceito. Porque esses frigoríficos, todos aqui ao redor da loja, é que faz com ela ser um diferencial diante de todos os supermercados aqui em Cuiabá. Essa modalidade de loja conceito é fruto de uma pesquisa com os clientes. O Grupo Pereira emprega mais de 14 mil pessoas. E só o Comper do CPA são quase 700 empregos diretos e indiretos. A nova loja é um avanço que o grupo oferece aos seus clientes. Mas uma maneira da empresa estar à frente dos seus concorrentes. A gente está denominando como uma loja conceito o resultado de um trabalho de avaliação de tudo aquilo que nós já fazíamos, que foi desenvolvido durante o ano passado. Então o que é esse conceito na prática? Essa é uma loja que se você comparar ela com as demais lojas que o Comper já tem em Cuiabá e Varzegrande, você vai ver que a gente tem uma oferta maior, uma presença maior de serviços. Nós temos um restaurante logo na entrada, uma área grande. Nós temos uma área de pratos prontos, rotisseria, padaria, também maior proporcionalmente que as outras lojas. Então você percebe que toda essa área de produtos perecíveis, produtos que são transformados, produtos que são preparados para a venda na loja, ela abraça toda a loja. Da entrada até o seu final, ali com as frutas, legumes e verduras. Então este é o novo conceito. Então o que ele traz? Um aumento da participação de produtos perecíveis, de produtos transformados, ele traz uma nova posição dos produtos perecíveis, abraçando a toda a parte de merceria seca e tudo mais, e uma oferta maior de serviço, uma prestação maior de serviço, com mais áreas de atendimento ao cliente.